Hoje tem festinha privada A fazenda do safadão Di Jack convocou as novinhas A novinh, a safadinha Oh tempo na mão A novinha, a cenhada Vá descendo no chão Ele pica o rabetão Com bでコ м地plusЕm lavar até o chão Com o safadão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão, vem quebrando, vai, remexendo, vem, swinga Vai no chão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão Tu quer swing, então toma, toma o seu peito, vacilou, vai Pegada dos playboys, meu parceiro Gui Divulgações, tamo junto, hein? Hoje tem festinha privada, a Odete tá com a listinha Na fazenda do safadão, o Brad Pitt convocou as novinhas Hoje tem festinha privada, a Odete tá com a listinha Na fazenda do safadão, o Brad Pitt convocou as novinhas A novinha safadinha, copo na mão, a novinha assanhada Vai descer no chão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão, vem quebrando, vai, remexendo, vem, swinga Vai, vai no chão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão, L.P. no rabetão, com o Brad Pitt, ela vai até o chão Com o safadão Meu parceiro Rogério, conveniência Mussolajinho Frangaçado, mochabô Vai estendão Pegada dos playboys Chega fit, nega Arrebenta Vou mandar um abraço pra esse cara parceiro meu Vai Zemezi, estamos juntos Subapai É fit O chama logo, suas amigas pra entrar na Landerrova No joguinho da sentada, não pode dar game Me ouve, liga logo o itinerário E é só seguir a rota, destino tá confirmado Parte o baile da gaiola Bola O passo vai lhe dar O copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Eu disse O copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão O chama logo, suas amigas pra entrar na Landerrova No joguinho da sentada, não pode dar game Me ouve, liga logo o itinerário E é só seguir a rota, destino tá confirmado Parte o baile da gaiola O parte o baile da... De copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Eu disse De copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Eu disse De copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Eu disse De copo na mão Rabetão no chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Joga pros maloca e vai descendo até o chão Liga Meu filho, tio brabo, tá na pista Metei suspensão, mas a grave também tá batendo A tão via não se dá Quando vê o xerecão O barulho escuta Começou a rebaixar Começou a rebaixar Começou a rebaixar Laga no chão Laga no chão Laga no chão Esse pacotão Laga no chão Lága no chão, fã, uou Lága no chão, lága no chão, lága no chão esse pacotão Lága no chão, lága no chão, lága no chão esse pacotão CD novo do verão, papai É pra tocar nos paredões Lucas Boquinha Carnaval chegou, papai Xerecão Bota pra noer, bicho doido Meu fitinho bravo, tá na ficha Tem suspensão a água Grave também tá batendo As dovia não se dá Quando vê o xerecão E o barulho escutava Começa a rebaixar 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 O Lága no chão, lága no chão, lága no chão esse pacotão Lága no chão, lága no chão Lága tudo vinho, vai O Lága no chão, lága no chão, lága no chão esse pacotão Lága no chão, lága no chão, lága no chão esse pacotão Cor de lanche é essa aí, bora Manoel, o patrocinador top do Brasil, papai, no Casameda, tamo junto chefe, panificadora vermida, bora Ronilson, em rodas Representa, representa, é hit que fala né, é mais uma Isso é que é suim, parceiro Se é Rodriguinho, representa Show de roleto, na quebrada tá de boa, hoje tem balhão do bom, tem altas, não vim a massa querendo dançar Ao som do meu paredão, ela joga na bunda e não para, ela joga na bunda com pressão Ela joga na bunda e não para, ela joga na bunda com pressão Ela joga na bunda e não para, ela joga na bunda com pressão Ela joga na bunda com pressão Tô de roleto, na quebrada tá de boa, hoje tem balhão do bom, tem altas, não vim a massa querendo dançar Ao som do meu paredão, ela joga na bunda e não para, ela joga na bunda com pressão Ele mesmo, Gilberto Vasconcelos, homem do PA, chegou viu Onde tudo acontece, daquele jeito, representa, parceiro Puxa a mão pra cima e faz um sinal do oitão Tiro e pô, tiro e pô Segue lá no Instagram ou no CRB Ô mulher, sei que tu quer, então vamos conversar baixinho Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Ô mulher, sei que tu quer, então vamos conversar baixinho Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Com a mão na cabeça ela flexiona Senta bem gostosinho Com a mão na cabeça ela flexiona Senta bem gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai Se a carta se joga Vai, segue lá no Instagram Arroba o CRB Cabeça de vulgações Ô derrota os pendriveis Ô mulher, sei que tu quer, então vamos conversar baixinho Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Ô mulher, sei que tu quer, então vamos conversar baixinho Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Com a mão na cabeça ela flexiona Senta bem gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta gostosinho Com a mão na cabeça ela flexiona Vai, senta nos meus vaquerinhos 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 Vai, senta gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta nos meus vaquerinhos Vai, senta gostosinho Vai, senta nos meus vaquerinhos 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 Vai, senta gostosinho Cantar, se já acabar Contuar de verdade, misturar de amor e ódio Isso todo mundo sabe Mas por que insisto toda vida em brigar Se quando é no final a gente volta a se pegar Não aguento mais sua indecisão Já tô com saudade daquele seu rabetão Seu jeito de sentar, que me faz delirar Você pegou mal logo e fez se apaixonar Vai emoção, senta sentando bem gostosinho Sem aquela sentada eu me sinto tão sozinho Senta amor, sabe que você é minha menina Todo maluqueiro tem a sua princesinha Vai amor, posso quando empina e provoca Tu vai negar comigo, mas ama minha piroca Vai amor, posso quando empina e revoca Tu vai negar comigo, mas ama minha piroca Cooperação Lava Jato Valeu, baixinho do Alda e Breche Açaí da Nath Meu parceiro do Daniel Cabelos Só a divulgações Babiaria Clácea Isso é moral, produções Ato moral Falando de amor Eu fiz essa canção Pra te valorizar Entre um e um milhão Só com você eu sei amar Sentimento mais puro Contua de verdade Mistura de amor e ódio Isso todo mundo sabe Mas por que existe toda vida em brigar Se quando é no final a gente volta a se pegar Não aguento mais sua indecisão Já tô com saudade daquele seu rabitão Seu jeito de sentar Que me faz delirar Você pegou mão logo E fez se apaixonar Vai, gostão Senta, sentando bem gostosinho Sem aquela sentada Eu me sinto tão sozinho Senta, amor Sabe que você é minha menina Todo maluqueiro tem a sua princesinha Vai, amor Gosto quando empina e provoca Tu anegar comigo Mas ama minha piroca Vai, amor Gosto quando empina e repota Tu anegar comigo Mas ama minha piroca Palha da ração Batearia classe A Academia Rale Isso é tumoral falando de amor Neguinha Não esqueça de usar o saco de Dindim Pra não pegar coronavírus Joga pra cima Vai, Breno Clebinho se desfaz É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez O cabelo ok A unha tá ok A marquinha ok E brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão E brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão As coelhinhas Brota no balão pro desespero do teu ex Frota no balão Grota no balão pro desespero do teu ex Vá lá pra ele que tá curtindo o pancadão Balança lá É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez O cabelo ok, a unha tá ok, a marguinha ok, a sobrancelha ok E brota num balão pro desespero do teu ex Brota num balão pro desespero do teu ex Brota num balão pro desespero do teu ex Mas voltaria E brota num balão pro desespero do teu ex 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 Vai do rosto, vai do rosto Então balança vai Ricardo da OAC Olá Santiago É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez O cabelo ok, a unha tá ok, a marguinha ok, a sobrancelha ok E brota num balão pro desespero do teu ex Brota num balão pro desespero do teu ex Brota num... Bota ela pra brotar brilho E brota num balão pro desespero do teu ex 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 Fica calado vai a mesa São Pucá, dia 21 tem um bloco do jeito que ela soça Não fique de fora do bloco do cavio com o cadão E brota num balão pro desespero do teu ex 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 Alô Ramon das Cadeiras O é Copa pai Ela fuma um narco e a raba tá pegando fogo Ela já tragou uma vez e quer tragar de novo Vou chamar os bombeiros pra poder pagar seu fogo Fogo no bumbum, fogo no bumbum, fogo no bumbum dessa novenha Fogo no bumbum, fogo no bumbum, pra bater no palidão Fogo no bumbum, fogo no bumbum, fogo no bumbum dessa novenha Fogo no bumbum, fogo no bumbum, fogo no bumbum, nessa novenha Fogo no bumbum, fogo no bumbum, no bumbum dessa novenha E essa tá pegando um fogo papai, essa nossa Ela fuma um narguilê e a raba tá pegando fogo Ela já tragou uma vez e quer tragar de novo Vou chamar os bombeiros pra poder apagar seu fogo Fogo no bumbum, fogo no bumbum, fogo no bumbum Fogo no bumbum, fogo no bumbum É fogo, é fogo Fogo no bumbum, fogo no bumbum, fogo no bumbum Dessa novinha Fogo no bumbum, fogo no bumbum Fogo no bumbum dessas mulheres Irinaldo Boca e 10 Tamo junto parceiro Marcel Divulgações Alô Danilo Bozinho da hora Vai Divulgações Silva CDs Alô Chico Divulgações Aquele abraço papai Oh Si Fogo no bumbum dessas novinhas Si O 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 Do C10, o top dos paredões. 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 Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vem, fudeu, sou um engafado Representa, representa Que o Berto Vasconciano tem que respeitar o homem do PA A novinha é muito ousada, é doida pra sentar na marra Quando o uvo e meu solinho, ela não aguenta não Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai sentando, vai E no colinho do PAI, vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai sentando, vai, vai E no colinho do PAI Açaí do Logan, tamo junto hein Pegada dos Playboy E a ouvir esse solinho, ela não aguenta não Ela perde o controle na frente do paredão Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai Vai sentando, vai, e no colinho do PAI Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai sentando, vai, e no colinho do PAI Vai madruga, Dudu Tô doidinha pra comer seu cabelo Toma, vai A novinha é muito ousada, é doida pra sentar na marra Quando o uvo e meu solinho, ela não aguenta não Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai, vai sentando, vai, vem, e no colinho do PAI Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai sentando, vai, e no colinho do PAI Vai Micael Tamo junto hein Toma, vai E a ouvir esse solinho, ela não aguenta não Ela perde o controle na frente do paredão Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai Vai, vai sentando, vai, e no colinho do PAI Vai sentando, vai, vai clicando, vai, vai sentando, vai, e no colinho do PAI Pegada dos Playboy Faredão Vigarista Tamo junto hein Pra curtir o grafitão Tu sai o escondida de casa Pra curtir o cacá delícia Tu sai o escondida de casa E pra curtir o WS Tu sai o escondida de casa Pra curtir o WW Tu sai o escondida de casa Paralisa Lá vem a tua mãe någon Vem nega Disfaça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Lá vem a tua mãe, nega Disfarça Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça O baile do W, parceiro Foi só sucesso Grafiteiro por amor, parceiro Foi só sucesso Lá vem outro hit novo Que é pra estourar nas quebradas Essa vai para as novinhas Que topa qualquer parada Lá vem a tua mãe, nega Disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça Solta o solinho, papai E aí, WS, vamos embora, papai É só com você, negão O baile do W, parceiro Foi só sucesso Grafiteiro por amor, parceiro Foi só sucesso Lá vem outro hit novo Para estourar nas quebradas Essa vai para as menina Que topa qualquer parada Lá vem a tua mãe, nega Disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Lá vem a tua mãe, nega Disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Disfarça, disfarça Obrigado, WS, por essa parceria, nego Tamo junto, papai Suinha Mão na cabeça e agacha Mão na cabeça e agacha Tamo junto, daquele jeito, do jeito que elas gostam Disfarça por delícia, mulher Cê é Rodriguinho, representa? É verão que fala, né? E aí seu puto, onde é que cê tá? Manda a localização, parceiro É nóis E aí seu puto, onde cê tá? Manda a localização, que eu vou encostar E aí parceiro, onde cê tá? Moda a localização que eu vou encostar Sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela Sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela A sua amiga quer pau A sua amiga quer pau Se quer pau, nós dá Se quer pau, nós dá Vem! Toma a penetrada do maloca original Toma a penetrada do maloca original Toma a penetrada do maloca original Que putaria! Toma a penetrada do maloca original A sua amiga quer pau Se quer pau nós dá Se quer pau nós dá Toma penetrada do maloco original Toma penetrada do maloco original Que puta via Toma penetrada do maloco original Toma penetrada do maloco original Toma a penetrada do maluco original Tá gostoso, hein? Vai! Representa, representa Suinga Chocolate multimarcas A marca que me deste Pareidão, golzeira Representa, é nóis E aí, seu puto Onde cê tá? Manda a localização Que eu vou encostar E aí, parceiro? Onde cê tá? Manda a localização que eu vou encostar Sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela Sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela A sua amiga quer pau A sua amiga quer pau Se quer pau, nóis dá Se quer pau, nóis dá Vem! Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do maluco original Que putaria! Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do maluco original Aquele jeito A sua amiga quer pau, a sua amiga quer pau Se quer pau, não está, se quer pau, não está Toma penetrada do maloca original, toma penetrada do maloca original Toma penetrada do maloca original, que puta Toma penetrada do maloca original, toma penetrada do maloca original Toma penetrada do maloca original, daquele jeito Suinga, suinga, vai vir Representa, representa Vale então pressão Tamo junto, meu parceiro Carlos, é nóis Cabeça, divulgações Seu Rodriguinho, representa E a Bianca não aguentou A minha pressão Falou, calma, calma Bota devagar então Calma, calma, bebezão Eu passo com carinho Para na posição que eu vou Botar no talentinho Bota, 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 bota Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota E a Bianca não aguentou a minha pressão Falou, calma, calma, bota devagar então Calma, calma, bebezão Eu passo com carinho, para na posição Que eu vou botar no talentinho Bota, 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 bota gostudinho Bota, 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 bota Vai, bordo da rua Augusto Alves, tamo junto, hein Vai, turista, rapel do torpedo, escovar, empresário, tamo junto, hein Pegada dos playboys, vai que um bala, bora gela Tamo junto, hein, vai, vai Paredão, Joquinha Toma E é a tropa da Adidas, o Luque, cabuloso BMW, o Oakley, Jack, elogi o cordão, tio Anel de brilhante, brinco de diamante Pra elas o escama e a brisa do canto E é a tropa da Adidas, o ponte dos furacos Podendo nervoso, bagulho doido Ela quer sentar de novo, senta de novo, senta de novo Hoje o bagulho tá doido Senta pro Adidas, no bocado de tijolo Senta de novo, senta de novo, hoje o bagulho E essa é a tropa da bruxa Novinha, tu me respeita Senta pro Adidas, em cima da punheteira Senta pros traficar em cima da punheteira Senta pros traficar em cima da punheteira Senta pros traficar em cima da punheteira Nós é criar, não é criado Língua solta, não se cria É uma cova pro safado E outra passa a língua Senta, 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 senta no pau dos traficar Senta, 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 senta no pau dos traficar Senta, 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 senta no pau dos traficar Pai, divulgações, isso é durar o pai Tem que respeitar Vem sem pai, tropa do bruxo Meu parceiro e dama modelo Aquele jeito, a leve de divulgações Lucas, divulgações, maio da fofoca E é a tropa do Adidas, moleque E é camuloso, BMW, ó, playjack, relógio, cordão de ouro Anel de brilhante, brinco de diamante Pra elas o escama E a brisa do canque é a tropa do FL O bonde dos furacos Com o dedo nervoso, bagulho doido Ela quer sentar de novo Senta de novo, senta de novo Hoje o bagulho tá doido Senta pros traficar No bocado de tijolo Senta de novo, senta de novo Hoje o bagulho tá doido Senta pro Adidas No bocado de tijolo E é a tropa da bruxa Novinha, tu me respeita Senta pro Adidas Em cima da punheteira Senta pros traficar Em cima da punheteira Senta pros traficar Em cima da punheteira Senta pros traficar E senta pros traficar Em cima Nós é cria, não é cria No língua solta, não se cria E é uma cova pro safado E eu tapar sua língua Senta, 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 senta no pau dos traficar Senta, 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 senta no pau dos traficar Senta, 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 senta no pau dos traficar Dizeste do moral, viu pai Vem, olha o carinha da quadra Tamo junto filhote Papel de barreta Celta Megatron Maredão Maria Meu parceiro Gilmar Indre Miranda Promoções Cabeça divulgações Fly divulgações Zona divulgações Marcel divulgações O som do momento chegou, viu pai? Ninguém é noiva, vem E eu tô de meiota Do jeito que a tchuca gosta De mil e cem Do jeito que a tchuca gosta De tererê Do jeito que a tchuca gosta De seis efe Do jeito que a tchuca gosta O pai tá foda Cada dia com a tchuca nova O pai tá foda Cada dia com a tchuca nova O pai tá foda Cada dia com a tchuca nova O pai tá foda Cada dia com a tchuca nova Sem hipocrisia Sem neurose Sem estresse Desce Vem na rabeta e também desce Desce Vem na rabeta e também desce Desce Nezi, empina a rabeta e também desce Nezi, Nezi, empina a rabeta e também desce Carreta do Hulk, bora Leninho Bora aí Dom Pai e Filho É nóis, bora Ronaldinho Xemeador Eu tô de meiota, do jeito que a tchuca gosta De mil e cem, do jeito que a tchuca gosta De tererê, do jeito que a tchuca gosta De tererê, do jeito que a tchuca gosta O Pai tá rodando, cada dia com a tchuca nova O Pai tá rodando, cada dia com a tchuca nova O Pai tá rodando, cada dia com a tchuca nova O Pai tá rodando, cada dia com a tchuca nova Simproquesia, sem neurose, sem estresse Nezi, Nezi, empina a rabeta e também desce Desce, eu desce, empina a rabeta e também desce Nezi, Nezi, empina a rabeta e também desce Nezi, Nezi, empina a rabeta e também desce Corrêa perturbada Bora é B.O. Para aí, dão récord e é nóis, papai Nilson Banificadora Avenida, Boron Nilson E o Rodas, meu patrão forte Cana Mins, bora gelzinho Perceba Segura ele, é o dervei Centro da hora Sandri, Sandri L Vai Pega do C10 O Top 2x2 Valeu, tatá do bolo De Jaime, comandante o pau, né? Aqui na quebrada De todo o tempo Batira o batre na visão Olha lá, Jaime no bolo Bateta a raba, hein? Aqui na visão Batira a visão A pinta de piscina Não, não, não Vem a visão Vem a visão A pinta de piscina Llegando O posti na visão Vem a visão Vem a visão Vem a visão Vem a visão Fina quebrada dentro do sossego, os batidos passando a visão É um raro pra cada dia, se o dia começa a impressão Fina quebrada dentro do sossego, os batidos passando a visão Fina quebrada dentro do sossego, os batidos passando ao Compenshar Ela brilhou com o bó e saiu pra balada Cabelo arrumado, toda maquiada, saiu amigudinha Toda peradinha quando viu o maloca ficou toda sanhadinha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Carvão periguete, o seu cavão vegetal Carnaval doce e vinte e saiu do comandante Ela brigou com o bó e saiu pra balada Cabelo arrumado, toda maquiada, saiu amigudinha Toda empinadinha quando viu o maloca ficou toda sanhadinha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Toma sua cadinha novinha na pegada do maloca, tu vai perder a linha Aô, Ais Silas, tamo junto Homem de curto comandante, arrebenta O homem do pé, soltando tudo, ao vivasso Joga pra cima, vai e pô Getúlio Lacoste, tu entendo por um monte daquele jeito Vai de ladinho Esse é o bondido Chaves, os menor tá pesadão Tropa do Neymar, tropa do bebêzão Esse é o bondido Chaves, os menor tá pesadão Tropa do Neymar, tropa do bebêzão Ela gosta do perigo porque não dá condição Ela gosta do perigo porque não dá condição É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão O malvado, cabuloso, bate e bota com pressão Ela gosta do perigo porque não dá condição Ela gosta do perigo porque não dá condição É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão Isso é pegada na mão da... Os boy da vodka tá aí, viu, daquele jeito Lava já tudo ré É de ouvida louca, daquele jeito Esse é o pande do Chaves, os menor tá pesadão Tropa do Neymar Tropa do Bebezão Esse é o pande do Chaves, os menor tá pesadão Tropa do Neymar Tropa do Bebezão Ela gosta do perigo porque não dá condição Ela gosta do perigo porque não dá condição É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão O malvado, cabuloso, bate e bota com pressão Ela gosta do perigo porque não dá condição Ela gosta do perigo porque não dá condição É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão É o piripaque do Chaves, novinha, boy Desce com o rabetão O malvado, cabuloso, bate e bota com pressão Joga pra cima, foi Isso é pegada na maldade Magão e Luquinha dos coqueiros daquele jeito Pegada dos boyboys Toma, receba, vem Meu parceiro Micael Matheus marcando presença Tamo junto, vai E som na quebrada rolando As novinhas tão gostando Chama suas amiguinhas, brota no bailão Que hoje é pressão Som na quebrada rolando As novinhas tão gostando Chama suas amiguinhas, brota no bailão Que hoje é pressão Tudo no singilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Então, tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você E você vai Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar Ai, caral E você vai Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Vai Pode ir atrás do palco Vem papai Vai rolar Toma, vai Vem E som na quebrada rolando As novinhas tão gostando Chama suas amiguinhas, brota no bailão Que hoje é pressão Som na quebrada rolando As novinhas tão gostando Chama suas amiguinhas, brota no bailão Que hoje é pressão O quê? Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Vai! Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Vai! Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Vai! Tudo no sigilo Sem ninguém saber Hoje eu vou pegar sua amiga e você Vai! Valeu, meu parceiro Bial, classe A Tamo junto, hein! É nóis, vai! Vai! Pegada dos playboy! Rafael da Mídia E ela terminou comigo, faz o mês se arrependeu Bicho, fudeu, 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 fudeu Já tava em outra balada e as amigas já queriam Bicho, fudeu, fudeu E elas vão provar o gosto que tu perdeu Elas vão provar o gosto que tu perdeu E elas vão provar o gosto que tu perdeu Elas vão provar E a fuga na dona de casa Vou atrás das lutas Quero pra churrada Que hoje é dia de balada Com as fruta de graça Então é tchau, dona de casa Fuga na dona de casa Vou atrás das lutas Quero pra churrada Que hoje é dia de balada Que hoje é dia de balada Com as fruta de graça Então é tchau, dona de casa E ela terminou comigo, faz o mês se arrependeu Bicho, fudeu, fudeu Já tava em outra balada e as amigas já queriam Bicho, fudeu, fudeu E elas vão provar o gosto que tu perdeu Elas vão provar o gosto que tu perdeu E elas vão provar o gosto que tu perdeu É fuga na dona de casa Vou atrás das lutas Quero pra churrada Que hoje é dia de balada Com as fruta de graça Então é tchau, dona de casa É fuga na dona de casa Vou atrás das lutas Quero pra churrada Que hoje é dia de balada Com as fruta de graça Então é tchau, dona de casa Reinaldo Gravações Procadou caro CR100 Bota chicletinho pra ela, que ela desce até o chão Pois ela dá virode perdido no boy, a danada é safada, ela gosta de ação Bota chicletinho pra ela, que ela desce até o chão Pois ela dá virode perdido no boy, a danada é safada, ela gosta de ação E ela trave e destrava, em cima do paredão Vai e desce com o rabetão, vai e sobe com o rabetão E ela desce sem volta, senta e quica pros irmão Vai e desce com o rabetão, vai e sobe com o rabetão Eu disse senta pros amigos, quica pros irmão Vai e desce com o rabetão, vai e sobe com o rabetão E ela desce sem volta, senta e quica pros irmão Vai e desce com o rabetão, vai e sobe com o rabetão Eu disse senta pros amigos, quica pros irmão E é Gilberto Vasconcelo Hoje eu vou botar na novinha Daquele jeitinho só assim Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Depois do chicletinho a bandida se revela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Depois do chicletinho a donada se revele Bota nela, bota nela, bota nela Depois do chicletinho a danada se revela Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ai novinha, ai caralho Boia, é Gilberto Vasconcelo Pra bater no seu de casa, pra tricar seu paredão Vou chamar o parceiro cabuloso Chega pra cá meu parceiro, Leandro Playbozinho de farra, rota bebê Se o velho cede Bota chicletinho pra ela, que ela desce até o chão Hoje ela dá virote perdido no boy, a danada safada, ela gosta de ação Bota chicletinho pra ela, que ela desce até o chão Hoje ela dá virote perdido no boy, a danada safada, ela gosta de ação E ela trava e destrava em cima do paredão Vai e desce com o rabetão, vai e solta com o rabetão E ela desce e se envolve sentando e quica os irmãos Vai e desce com o rabetão, vai e solta com o rabetão E ela desce e se envolve sentando e quica os irmãos Vai e desce com o rabetão, vai e solta com o rabetão E ela desce e se envolve sentando e quica os irmãos O parceiro Gilberto Vasconcelo E o Sileno tamo junto daquele jeitão E bota nela, bota nela, bota nela Depois de um chicletinho, as bandida se revela Tamo junto meu parceiro M.C. Leno Obrigado pela força, Gilberto Vasconcelo Não tem que se tornar um sem sucesso E se uma pessoa de valor Picaria do Alex Tamo junto Nós É assim Pra tocar no ciclo e no beripag Vai É o pancadão e o vilão Hit de carnaval Eu quero ver você chagorando A lenda Lepinho CTS E pega a visão Vai A pontinha lá que que ela senta Fica safada quando vê a correta Fica loucona quando vê o otão A bandida lá que que ela senta Fica safada quando vê a correta Fica tal bacana do que tem o otão Fica loucona quando vê o otão Toca o pancadão vilão E a lenda fica loucona É mão no joelho e toma 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 Carinha de safada vai Estourou em todas quebradinhas A delícia tá na onda É mão no joelho e toma É mão no joelho e toma Toma É mão no joelho e toma Joga tudo, joga tudo pai Vai É mão no joelho e toma É mão no joelho e toma Toma É mão no joelho e toma Você sabe né Quando vê o otão na festa ela pisca Sabe que o bonde é pesado na pista Não rola cartão Nós paguem a pista Então brota sua pontinha Quando vê o otão na festa ela pisca Sabe que o bonde é pesado na pista Não rola cartão Aqui é o pancadão e o vilão viu A tropa do vingarista E aumenta o paredão Que é o pancadão e o vilão É mão no joelho e toma A bandida é aqui que ela senta Fica safada quando vê a quarenta Fio dental marcando o que tesão Fica louca quando vê o oitão A bandida é aqui que ela senta Fica safada quando vê a quarenta Fio dental marcando o que tesão Fica louca quando vê o oitão Toca o pancadão vilão As novinha tá loucona Mão no joelho e toma 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 Estouro em todas as quebradinhas Ovinha tá na onda Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Vai tomar gostoso no trezentos e um Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Quando vê nós na festa ela pisca Sabe o que o bonde é pesado na pista Não rola cartão, nós paga a vista Então brota a sua bandida Quando vê nós na festa ela pisca Sabe o que o bonde é pesado na pista Não rola cartão, nós paga a vista Então brota a sua bandida Então aumenta o paredão Que é o pancadão e o vilão Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Toma Pago da favela Ele é bem dos detalhes Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Toma Mão no joelho e toma Loja estilo Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Toma Hot dog do Dadinho Mão no joelho e toma Mão no joelho e toma Toma Mão no joelho e toma Vocês estão prontas mulheres? Então balança vai Tamo junto Irmão no joelho e toma Irmão no joelho e toma Toma gostosa Novinha tá pensando que com a bunda decola Seu bumbum de avião decola que vai causar Coisa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Coisa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda Com a bunda ela começa Vai, olha aqui, deixa ela decolar Vai, deixa ela decolar Subindo, descendo, descendo Subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar Sim, deixa ela decolar Vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo Subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar Vai, deixa ela decolar Vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo Subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo, subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, vai, swinga Vai no balanço Novinha tá pensando que com a bunda decolar Seu bumbum de avião decola que vai pousar Boa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda, com a bunda ela começa Boa amiga tá maluca, ela faz coisa absurda, com a bunda ela começa Sim, olha aqui, deixa ela decolar, vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo e subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo e subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, vai, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo e subindo e fazendo o aviãozinho Ela não quer mais parar, deixa ela decolar Subindo e descendo, descendo e subindo e fazendo o aviãozinho Subindo e descendo, descendo e subindo e fazendo o aviãozinho Arrebenta, alegona Vai, decola, decola, decola novinha Igual a coração de mãe, ela sempre cabe mais uma Novinha safada, vem malhar com a Pepeca e também com o Bumbum Igual a coração de mãe, ela sempre cabe mais uma Novinha safada, vem malhar com a Pepeca e também com o Bumbum Vem fazer a maluca feliz, vem dar prazer um puro Vem com a Pepeca e o Bumbum Vem com a Pepeca e o Bumbum Joga pra cima e vai Que divulgações daquele jeito viu Vai Jefferson da vida Mercadinho do Rogério Igual a coração de mãe, ela sempre cabe mais uma Novinha safada, vem malhar com a Pepeca e também com o Bumbum Vem fazer a maluca feliz, vem dar prazer um puro Vem com a Jack e o Bumbum Bumbum, Bumbum, Bumbum Vem com a Jack e o 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 Bumbum Que um bala tamo junto Lacoste e o portão daquele jeito Jacaré é nóis O alto empresário daquele jeito Vai! Pega do C3 O top do SPOE 2 Pega do C3 C3 O announced Vem com a Jack e o Bumbum Vem com a Jack e o Bumbum Vem com a Jack e o Bumbum Se diz a gente que vem lá É quando a Jack e o Bumbum Então Richo É quando a Jack e o Bumbum Vem com a Jack e o Bumbum E então Richo E aí G6 Tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas já tão loucas, mas tem muitos infantilos de maior Tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas já tão loucas, louca quebrada Hoje eu quero é curtir todos Só novinha gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrar, só novinha gritando nos pênus, raga Sempre o bote quebrar, só novinha gritando nos pênus, raga Vou pra quebrada, hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtir todos Só novinha gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrado O último hora tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas já tão loucas, eu sou fácil O último hora tá tocando, vou sair com os parceiros, as novinhas já tão loucas, como a quebrada Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtir todos Só novinhas gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrada Novinha gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrada Novinha gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrada Novinha gritando nos pênus, raga, sempre o bote quebrada gauche, ao linhoologists, raga, sempre o bote quebrada Se inscreva no canal Se inscreva no canal